Tem que cortar, vamos ver se ela tá boa. Tem que cortar, vamos ver se ela tá boa. Aonde que tá indo? Ah, tá boa. Tá boa aqui na campina, velho. Hã? Campina. Vai pra lá, saindo pra lá? É. São Paulo, né? É gratinho. Ferro velho. Tá boa assim, velho. Pegou um aqui da meia verdona. Não, como é que tá a boca? Essa molinha, velho. Tá comendo demais as barrigas, coisinha. Não, pode pegar qualquer jeito, é tua, velho. Cortar ruim, dá pra cortar a melancinha, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Atrapalha aqui, tá vendo? Ai, ai. Não, pode pegar a faca, senhor, hein? Ah, pode pegar? Pode pegar. Tá precisando mesmo. Tá precisando a faca. É, hein? Vai dormir por aí mesmo, velho. Vamos dormir. Mas você mora na onde? Morre na Campina? Campina. A família é tudo de lá mesmo? É, de Jaú. Ah, de Jaú? É que não deve ser visto, é o que deve ir lá tinha, né? Ah. Tá bem a coisa, meu. Tá bem a vida. Tá parado tudo. Tá. Chega aí, então, lá. Vai, ó. Vai com Deus, que ele quer que você vai surgir, irmão. Obrigado, meu Deus. Falei, vou deixar a melancia pra um chupar ali. Aí, vai sujar, vai sujar ela. Hã? Vai sujar ela. Vai, ó. Obrigado. Valeu. Falou, tchau. 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 Tchau.